Oi, eu sou o Rubinho e hoje estamos aqui para mais um vídeo de vlog e hoje eu vou fazer um desafio com a minha irmã. Aí você já deve estar se perguntando, a Nath? Não, não é com a Nath dessa vez, vai sair aí outro desafio com ela, só que é a minha outra irmã, a Domi, ela está criando um canal, então olha, já presta atenção nos vídeos que estão saindo todos os dias, porque ela vai participar junto comigo, com a Nath e também vai estar agora no mundo dos exploradores, hein? Então olha, acompanha tudo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like e também comenta aqui embaixo. Você gostaria de participar desse desafio? Se você leu aqui, viu que se ela encontrar diamante, ela vai ganhar 100 reais. Olha só, eu peguei aqui uma nota de 100 reais e eu fiz um desafio com ela, ela está vindo aqui na minha casa, né? Para a gente fazer esse desafio e a gente vai ver. É a primeira vez dela jogando Minecraft, então eu não sei se vai ser fácil assim, eu acho que vai ser bem difícil para falar a verdade. Eu quero ver como ela vai se sair com a pressão de ter que achar rapidamente antes dos 10 minutos, senão ela não ganha esse dinheiro aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela do jogo. Pronto, galera, estamos aqui no Minecraft e olha só, quem está daquele lado da telinha? Oi, eu sou a Domi! Isso mesmo, ela é a Domi e essa daqui é a minha irmã, ela é mais velha do que a Nath, então olha, eu já quero ver vocês acompanhando muito aqui. Vou fazer uma pergunta para ela. Domi, você já jogou Minecraft? Não, vai ser a minha primeira vez e eu quero ver como eu vou me sair, hein? Nossa, a primeira vez dela jogando Minecraft, então ó, a gente já está aqui nesse mundo e essa daqui é a sua skin. Dá uma olhada, você gostou? E aí, galerinha, o que vocês acharam? Está parecida comigo? É, ó, comenta aí se está parecida com ela, mas é o seguinte, ó, para você dar zoom na sua bonequinha, clica aqui no C e mostra para todo mundo, ó, tem um cabelo, uma roupinha rosa, está bem parecido, então você já sabe qual que é o seu desafio? Sei, eu vou ter que procurar diamantes e eu vou ganhar 100 reais se eu achar em 10 minutos. Nossa, ah, mas espera aí, vamos lá, vamos arrumar alguma coisa aqui, você sabe como que você vai encontrar diamante no Minecraft? Hum, eu não faço ideia. Então é o seguinte, ó, eu vou te mostrar, a gente tem aqui, onde você está andando, volta aqui para essa visão, vai olhando aí e vai tentando descobrir o que é as coisas, quero ver, ó. Ah, aqui eu sei o que é. O que é isso daí? Aqui a gente tem as árvores, ali tem a ovelhinha, eu só não sei onde eu vou achar esses diamantes. Olha, para você achar diamantes, você tem que ir lá embaixo, lá nas cavernas, então tá vendo aí, você tem uma espada na sua mão, uma picareta no número 2 e para ir para o número 2 é só você rolar o mouse, rola o scroll do mouse, aí ó, vai para o número 2, para o 3, é o machado no 3 e no 4 você tem uma pá, então você tem que quebrar até lá embaixo para você encontrar diamantes, então já está valendo o desafio, galera, quero ver. Então vamos lá, eu vou pegar a picareta de ferro para eu quebrar aqui embaixo. Não, aí como é terra, você tem que quebrar com a pá, então pega a pá, que é o quarto, vai, 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 quero ver, vai quebrando, vai descendo também. Ih, meu Deus do céu. Isso aí é pedra, você tem que quebrar com a picareta a pedra. Isso, boa, 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 ó, você tem que chegar... E se tiver algum bicho aqui embaixo, galera? O que é isso? Não, isso daí não é diamante, não, eu coloquei também uns minérios troll, porque eu sabia que ela ia perguntar o que que era, mas diamante é só lá na camada, ó, quando isso daqui estiver no 12, você vai ter que ligar no 12. Então vai, então desce, quero ver, não é diamante ainda. Galera, ele tá me trolando, vamos ver se a gente acha alguns diamantes aqui embaixo. Não, eu não tô trolando não. Tá ficando escuro, o que que eu faço? Tá, pera, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar um efeito aqui, deixa eu pôr o efeito, peraí, vou colocar aqui, ó, vou colocar um efeito pra que você consiga enxergar tudo sem precisar de tocha. Deixa eu tirar aqui uma coisa também, rapidinho, peraí galera, porque ela não fez tocha, porque eu falei, não, vamos deixar ela fazer do jeito que ela pensar que é, que aí vai ser mais engraçado. Então vai lá, continua o seu desafio, e ó, tá valendo isso aqui, hein. Vamos lá galera. O que que é isso? Diamante. Isso não é diamante. Não é mesmo, vai, desce, desce. Nossa, isso aí que é. Ele colocou várias coisas aqui embaixo pra me enganar, gente. Sim, esse aí também não é diamante não, viu. Olha do seu lado, diamante aí. Não é, tá lá embaixo. Tá, vai descendo, olha esse minério, esse daí é o minério. Isso eu achei alguma coisa. Abre o inventário pra ver o que que é. Abre no e, isso. Olha só, você encontrou ali uma, um pozinho de fada, mas não é diamante. Ah, tá bom. Ainda não é diamante, então não ganha. Vai descendo. Quero ver. Que minério é esse? Ah, esse minério é muito ruim. Vai, quero ver, ó. Você já tá na camada 17, você não tem que descer mais 5. Só faltam 5, galera, pra mim chegar no 12 e achar os diamantes na caverna. Agora, como você já chegou no 9, cava pra frente, pros lados. Eu vou deixar e eu quero ver. Você vai falando aí com o pessoal o que que você acha que tá acontecendo. Quero ver, vai. Eu acho que eu tô é perdida aqui embaixo, hein. Não, não tá não. É só você cavar, ó, olhando pra frente. E pelo que eu tô vendo aqui no meu relógio, o tempo tá passando. Vai logo. Meu Deus, mas eu vou conseguir, amiguinhos. Vocês vão me ajudar. Quero ver, quero ver. Ah, e galera, é o seguinte, olha, você que quer acompanhar mais vídeos da Domi, mais vídeos do Rubinho e da Nath, vai sair uma série bem legal logo, logo. Então, já aproveita, se inscreve no canal da Nath, que tá aqui embaixo, no meu. E também, o canal da Domi vai tá aí logo, logo pra você se inscrever. Então, não perde a sua oportunidade, beleza? É, Domi, o que que você tá vendo aí? Ah, eu achei algumas coisinhas, mas não é diamante ainda, galera. Ih, não é diamante ainda? Ó, uma dica que eu vou te dar, cava pra frente sempre, vai cavando reto, reto, reto. Uma hora você vai encontrar alguma coisa, tenho certeza. Vai. Eu tenho que achar tão rápido, meu Deus. Sim. Nossa, o que que é isso? Diamante. Isso não é diamante. Não. Opa, o que que é isso embaixo? O que que é isso? Achei diamante! Ah, eu achei o diamante, amiguinhos! Eu vou ter que ganhar o 100. Ah, não acredito. Ah, não, ó. Eu achei mais um. Dois diamantes. Oh, não, não, não! Perde, vai perder o diamante. Perdeu! Eu morri! Já era. Não! Renasce, pra ver se vai estar com diamantes ainda. Ah, não acredito, você vai estar ainda. Eu estou ainda com dois diamantes, galerinha. Ó, então ela vai ganhar essa nota de 100 e eu vou pegar outra nota. Pode ficar com essa daqui. Fica com ela, deixa eu ver. Ah, cadê, 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 cadê? Aqui. Pronto, ó. Tem outra nota. Se você... Ah, não, não, não! Pula na água, pula na água. Rápido, rápido. Vai, corre, corre, corre. Pula na água, vai pegar muito fogo. Corre, 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 corre. Boa! Voltará pra cima. Se você conseguir achar mais diamantes, você vai ganhar essa outra nota de 100. Galerinha, eu acho que essa vai ser bem mais fácil pra mim achar os diamantes, hein? Sim, agora eu quero ver. Vai seguindo, vai seguindo em frente, porque agora vai ser mais difícil. Como você já encontrou uma vez, eu quero ver, hein? Agora? Agora... Quero ver, como que você vai encontrar? Tá debaixo de alguma caverna? Lógico que tá. Tá embaixo, lá embaixo, você tem que descer, ó. Vai descendo aí, ó. Tá vendo que tem uma caverna pra trás, eu acho? Não, não tem. Cria a sua própria caverna, vai cavando de novo. Vai, quero ver. Sabe qual ferramenta que é essa? Essa é uma pá. Isso, boa. Vai descendo. Aí, aí você tem que cavar com a picareta. Picareta. Vai, vai, desce. Quero ver. Aí, galerinha, eu já tô aprendendo um pouquinho, hein? Não, um pouquinho não. Você já, na primeira jogada, ela já encontrou diamante. É impossível. Vai, quero ver. Cava pra baixo, pra baixo, lembra? Você tem que cavar até a camada 12. Nossa, tá na 50, hein? Nossa, eu tô bastante longe, mas eu tenho certeza que eu vou achar. Você tá muito confiante. Eu acho que ela deve ter entrado no mapa e roubou o diamante, hein? Não. Ah, olha só. Não pode, não pode. Então vai. Segue em frente. Eu já tô começando a achar algumas coisas diferentes aqui, galerinha. Sim, tem outros blocos. Vai descendo. Tá chegando já. Que isso? Uma caverna. Agora sim começa a aventura. Agora sim eu vou achar. Eu tenho certeza que eu vou achar, Rubinho. Tenho certeza. Vai andando por aí pra ver se você encontra. Cuidado com esse negócio verde, hein? Por quê? Ele vai te dar dano, igual da outra vez. Olha pra frente, porque vai ter monstros aí agora. Pega a espada na mão. Tá bom. Vai, desce ali, ó. Desce ali. Desce ali, isso. Por aí. O que é aquilo ali no canto? Ó, essa água laranja, não é legal? Ela é uma lava. Ali... Ali é um diamante? É um diamante? Não, não é diamante, não. Vai descendo. O que é aquilo? Não. O que é isso? Nossa. O que que é isso, galerinha? Quebra aí pra ver. Eu não faço ideia. Ah, não. Eu achei que era um diamante. Não era. Aí não tem diamante, eu acho. Acho que vai ter que ir mais pra outros cantos. Vai procurando outras cavernas. Vai ali, ó. Tem um minério ali na frente, ali, ó. Tem que passar pelo outro lado. Opa. Aí, ó. Não, não. Vai, vai, vai. Não. Nossa. Eu consegui matar ele de primeira. Sim, vai pra lá. Pode ir indo lá. Não tem nem mais nenhum. Não. Eu vou embora daqui, Rubinho. Eu tô com medo. Não, não, não. Não, mas por que medo? Eles nem vão fazer nada. Não, não, não. Ai. Ah, ele já é o Creeper mais fraquinho de todos. Porque ele nem dá tanto dano, ó. Nossa. Agora foi pouco, hein. Olha lá. Tem outro na frente. Cuidado. Esse daí é perigoso. Esse aí é perigoso. Sai daí, sai daí. Ai, ele explorou de tudo. Agora eu vou achar o diamante. Vai. Então desce. Então vai pra baixo pra descer. Sai daí da água. Desce. Vamos lá. Vamos chegar. Tem outro Creeper ali azul. Quero ver. Esse daí deve ser forte, hein. Ai. Cuidado. Tenta chegar lá perto. Vai. Vai, 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 vai. Nossa, já era. Esse daqui esfoge tudo de novo? Que isso? Ai, não. Ele coloca água. Ele vai. Nossa, que bom. Tá, pelo menos ele não explodiu. Ó, faz o seguinte. Vai até lá embaixo na camada 12 pra gente tentar encontrar agora, hein. Mais uma vez. Pega a picareta. Isso. Vamos lá, galerinha. Vamos ver se eu acho algum diamante aqui, hein. Tá, não é possível que você vai encontrar de novo, ó. Volta. Você já desceu muito, eu acho. Vai quebrando e fazendo uma escadinha pra frente. Isso. Vai, 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 vai. Quebra e sobe. Quebra e sobe, galera. Não, não, não. Já era de novo. Não, não. Eu morri. Sim. Ah, mas foi por pouco. Você conseguiu pelo menos uma vez. Sério. Foi muito bom. Olha, galerinha. Eu já achei dois diamantes. Sim, foi muito legal. E olha só, Domi. A galera que gostou desse vídeo, o que tem que fazer? Você sabe? Tem que se inscrever no meu canal. Aham, isso mesmo. Para acompanhar mais os próximos vídeos. Ah, se inscreve no canal, deixa muito like e ativa o sininho. Pera, pera, pera. O que aconteceu? Não, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Pera, vou deixar assim, ó. Vamos pausar. Se vocês querem mais aventuras com a Domi aqui, deixa o like aqui nesse vídeo. Se esse vídeo tiver bastante like, eu trago mais para vocês. E olha, a gente faz o desafio. E então, ela conseguiu ganhar uma nota de 100. Isso foi bem da hora. Se você gostou, comenta aqui embaixo também. Se você gostou da Domi, passa lá no Instagram dela. Está aqui embaixo no nome dela. Mostra aí, mostra aqui embaixo. Aqui embaixo, galerinha. Sim, e o meu também está aqui embaixo. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente e também acompanha tudo aí, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Uhul!